Já considerando as suas funções constitucionais, as suas atribuições reconhecidas, que é legislar e também fiscalizar o Executivo, eu acredito que devido à tecnologia, ao avanço da mídia digital, dos meios de comunicação, o Parlamento tem se tornado cada vez mais um elo de ligação, um canal de comunicações entre o cidadão comum, o catarinense, o eleitoral, o eleitor catarinense, e seus respectivos representantes políticos, seus entes políticos. E por isso que eu acredito que se existe uma palavra para definir o que é o Parlamento hoje, o que deveria ser cada vez mais, seria a palavra transparência. O Parlamento, para mim, ele necessita dessa transparência para sua existência. O Parlamento, para mim, ele necessita dessa transparência.